Sejam bem-vindos a Princesa Isabel no estado da Paraíba. Eu estou aqui na Praça do Coronel José Pereira. Aqui a gente vê ainda alguns prédios antigos. Muita chuva na Paraíba. Queremos abraçar a todos e dizer que José Pereira teve uma grande influência aqui na Paraíba. Vamos ver essa plaquinha aqui. Praça é a Pitácio Pessoa. Construída em 1924 pelo Coronel José Pereira. Em homenagem ao então presidente da República, Pitácio Pessoa. De quem era amigo, particular e aliado político. Muito bem. Bacana, gente. Bacana a história aqui. De Princesa Isabel paraíba. Vamos mostrando aqui, gente. Ali a casa. Casa centenária. Do Coronel José Pereira. A gente vai mostrar pra vocês aqui. Essa linda homenagem. É uma praça antiga. Está completando 100 anos também. E a gente está mandando aqui pra vocês essas imagens aqui diretamente de Princesa Isabel. Aqui no estado da Paraíba. Eu trabalhei muito aqui no passado, nessa cidade. Nas cidades vizinhas. É uma honra estar voltando aqui à Princesa Isabel em dia de chuva, gente. Foi muita chuva hoje aqui, ó. Asfalto molhado. E está aí a casa do Coronel José Pereira. Muito bonita. Isso é um palácio. É um palácio. É o palácio do Coronel José Pereira. Ele teve grandes batalhas com seus rivais. E houve muitas batalhas sangrentas aqui na região. Existem também muitas postagens sobre a vida do Coronel José Pereira, de Princesa Isabel paraíba. E agora vamos falar um pouco sobre a história da cultura. Vamos falar sobre o Palacete dos Pereira, aqui em Princesa Isabel. Muito bonito o prédio. E aqui tem gente. Vamos conversar aqui com o amigo Manuel. Vamos saber das novidades. Eu estou chegando agora, achando isso muito lindo, muito bonito. E acredito que todos vão achar bacana. Oi, amigo Manuel. Tudo bem? Oi, tudo bem? Meu amigo, é um prazer imenso estar aqui visitando o Palacete dos Pereira. Meu amigo, está de festa a Princesa Isabel? A Princesa está num momento muito festivo. Eu sou o Emanuel Arruda, presidente da Academia Princesense de Letras e Artes. Estamos aqui no Palacete dos Pereiras, que hoje é sede da Academia Princesense. Amanhã nós iniciaremos o evento chamado Cariri Cangaço. E vai movimentar por três dias toda a região aqui. De manhã nós temos aqui no Palacete a abertura de uma exposição da Polícia Militar, que vai estar expondo fardas, armamento. Vai ter também no período da tarde aqui no Palacete um sarau, onde vai ter lançamento de livros. A abertura de exposição de pintura, uma exposição do quarto do Coronel José Pereira e também uma exposição de fotografia do Grupo Paraibano do Instituto do Cangaço, GPEC. E a noite vai ser a grande abertura do Cariri Cangaço, lá na quadra da escola Carlos Alberto. E estão todos convidados. Eita, que maravilha! Então, para nós é um prazer imenso saber que estão resgatando a cultura, a história também do cangaço, a história do século passado. Da revolta do Princesa, do Coronel José Pereira, todas essas histórias que são fantásticas e fascinam tanto as pessoas que escutam. A história do Palacete, que é uma história fabulosa, que envolve todo o Nordeste. Foi construído pelo sobrinho de Apitaça Pessoa. Morava no Recife, cometeu um crime, veio se esconder em Princesa. E como a família era muito rica, para não incomodar na casa do Coronel, eles disseram, não, a gente vai fazer aí esse kitnet para o menino não dar trabalho. Fizeram o Palacete dos Pereira, que é todo em arte no voo, que é a arquitetura do início do século, da renovação arquitetônica das grandes capitais. Eles trouxeram para o interior da Paraíba, onde tinha aquele monte de casas, tipo português, tudo colado uma na outra. Veio esse prédio impactante naquele momento. Ainda hoje, o Palacete chama a atenção. E ele é muito rico por conta disso. Depois foi Casa do Coronel. Em 30, funcionou como Hospital do Sangue. Então, ele está ligado a toda a história do Nordeste. A mobília dele foi do Coronel, foi do Major, do Coronel Floro. Então, você vindo aqui, você tem informação. A mesa do Coronel Floro, ele recebeu Lampião, recebeu Sr. Pereira. E aí vai misturando toda a história do Nordeste. É muito interessante. Meu amigo, que maravilha. Então, quem foi José Pereira aqui na Paraíba? José Pereira é um dos maiores coronéis do Nordeste. É tão grande que a influência dele, ele residindo em Princesa, tinha influência em Pernambuco, que é um estado vizinho. E também vinha até Ceará e uma imensa região. Nisso, em 1930, com esse poder todo, ele se desentende com o governador da Paraíba, chamava presidente da época, João Pessoa, onde ele proclama a cidade de Princesa independente. É a chamada Revolta de Princesa, que é um período muito sangrento da história da cidade, que mexeu com toda a história do Brasil. Tem quem diga, inclusive, que é o estupim da Revolução de 1930, porque a campanha de Getúlio Vargas já tinha se dado com perdida. Quando acontece o crime que João Pessoa é assassinado, essa campanha de Getúlio retoma e termina tomando o poder. Então, por isso que diz que a Revolta de Princesa, que culmina e encerra com a morte de João Pessoa, é o principal estupim da Revolução de 1930. É mais uma coisa interessante que temos aqui na cidade para contar. Meu amigo, pode entrar para dar uma olhadinha? Sim, pode dar vontade. A gente está passando, é como se diz, só visitando. Fiquei feliz em saber dessa novidade aqui, que está tudo bem organizado com a festividade. Olha, tem fotos. Isso aqui é... Aqui é toda a mobília que pertenceu ao coronel José Pereira. Aqui temos o coronel, a sua esposa, Alexandre Alexandu. E o interessante é que ela é filha do coronel Marçal. Eu troquei o nome no Exploro, mas é coronel Marçal, que era dono da Fazenda Abóbora, que é o sogro de José Pereira. Ele casa com a irmã de José Pereira. Então, a esposa de José Pereira é sobrinha e esposa dele, ao mesmo tempo. E ela é irmã de Marculino Diniz, o famoso acabou com o Marculino da música do Igor Gonzaga. Esse aqui. Marculino é cunhado e sobrinho de José Pereira, do coronel José Pereira. Então, essa trama toda é muito interessante. Marculino é o grande responsável pelo combate do Casarão dos Patos, na Revolta de Princesa, onde o Major Quelea pega as mulheres que estavam em patos, os homens que tinham saído para o combate, ele pega as mulheres que eram em princesa, com elas fazendo escudo humano, achando que não iam ser atacados por isso. Marculino ficou com tanta raiva que ele foi para acabar com tudo. De lá também foi uma carnificina o combate do Casarão de Patos, que é muito interessante também essa história. Patos é município de São José de Princesa? Na época era município de Princesa, hoje pertence a São José de Princesa, que é o município vizinho aqui, que se desmembrou. Muito bem. Que tanta coisa linda mesmo. Essa mesa era do coronel Marçal, ficava na Fazenda Borga. É igual a que tem na casa do Marculino Diniz, dá uns papos. Nessa mesa para você ver. Enquanto era do Marçal, sentou nela, Sr. Pereira, Lampião, e todos esses universos ali. Coronel José Pereira, depois que ele ficou com o coronel, ele recebeu aqui João Pessoa, José Américo de Almeida, e continuou na família. Ariadna Suassuna já sentou aqui, e várias outras pessoas importantes. É bastante histórica essa mesa. Aproximadamente uns 3 metros, né? Uns 4, né? Uns 4, por aí, né? Amigo, e nessas festividades, comemoração, tudo que vai acontecer essa semana por aqui, né, Cariri Cangasco? Vai receber muita visita? Já tem muita visita por aqui? Olha, a gente espera só de pesquisadores. A última vez que a gente fez o levantamento, 154 pesquisadores. Isso sem contar as pessoas que vêm com eles, e as pessoas das cidades vizinhas, que muitos aproveitam essa ocasião, para ter um contato direto com esses escritores, de tantos livros interessantes, que a gente só conhece vendo na internet. Aqui tem uma oportunidade de conversar, interagir, tirar dúvida, e saber mais um pouquinho da história. Ô Manoel, como foi que você ingressou nessa história? Como foi que você viajou nesse mundo de gostar? Porque eu tenho certeza que quando você fala na história do Coronel C. Pereira, quando você fala em Princesa Isabel, quando você fala no Cangasco, eu vejo que você gosta mesmo, que você ama, né? Como foi que tudo começou? Eu acho que o principal responsável foi ter nascido em princesa e ter visto a história tão rica que essa cidade tem. porque aqui passou a coluna Prestes, passa no município de Princesa. Lampião, quando fere seu pé, ele passa três meses em Princesa, tratando desse pé, fica lá e passa o Ireirei, no Cicicaco, cuidando do pé. O médico da cidade vai lá, tratava o pé dele, ele passa três meses. Teve a revolta de Princesa, tem a presença marcante do Coronel José Pereira, que é um dos grandes coronéis do Nordeste. Todo mundo que pesquisa sobre coronelismo tem ele como referência. E esse momento é interessante na história do Brasil, que é uma cidade proclamar-se independente. Amanhã está sendo lançado um livro muito interessante que mostra a direção de tudo isso. É um livro do Ezra, o título do livro é de Princesa Nova Iorque. Ele trata só do que foi publicado no jornal New York Times sobre a revolta de princesas. Então ele mostra toda a evolução das reportagens que saem do Times sobre a revolução. Isso mostra a dimensão que tomou o movimento armado no interior da Paraíba em 1930, no século passado. Que maravilha! Então, pessoal, um abraço a todos. A gente vai seguindo aí. Agradecemos ao nosso amigo Manuel. E em breve a gente vai ter mais um abraço com você. Fiquem à vontade e venham participar da festa. Amanhã a princesa é sertão em movimento. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que nos assistem. E a gente em breve vai estar divulgando mais um pouco dessa história bonita aqui na Paraíba.